Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal e desta vez, rapaziada, vim mostrar pra vocês aqui o que eu acabei de receber. Recebi, na verdade, eu recebi ontem, instalei hoje e vou testar aqui junto com vocês, rapaziada, junto com vocês. Eu queria agradecer muito ao pessoal do FIFA Mania que me mandou esse patch, eles me disponibilizaram aqui o patch, que, cara, simplesmente traz pro FIFA 19 o campeonato brasileiro, rapaziada, é isso mesmo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aí aquele like monstruoso, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se estiver chegando agora e, se caso você gostar de tudo que você vai ver aqui, eu vou deixar o link pra você dar uma olhada nesse patch na íntegra aí na descrição, beleza? O primeiro link da descrição é o link oficial do FIFA Mania pra você conhecer aí o patch do brasileirão pro FIFA 2019, maravilha? Então, para de enrolação, Marshall, vamos mostrar esse patch? Vem comigo, vem comigo, rapaziada. Se liga aí, ó, aqui no resto do mundo a gente tem o América Mineiro, ó, tem o Paraná Clube, o Esporte e o Vitória. Isso, são quatro clubes brasileiros aqui no resto do mundo. Ah, Marshall, mas são quatro? Não, mano, não, o Campeonato Brasileiro tá completinho, tá inteiro, se liga, ó. Vamos lá, Argentina pra Brasil. Olha aí, ó, Atlético Mineiro já com escudo novo, cara, com escudo novo e com TH, ó, muito top, brasileirão. Série A aqui embaixo, ó, muito legal, cara, muito legal. Se liga aí, ó, Atlético Mineiro, Havaí, Bahia, Botafogo, Ceará, mano, Chape, olha aí a Chapecoense, o Corinthians, que todo mundo sabe que tem um contrato de exclusividade com o PES, cara, tá aí, ó, tá aí no Fifinha. Cruzeiro, CSA, Flamengo, Almengão aí, mano, que top, Fluminense, Fortaleza, Goiás, o Grêmio, Internacional, o Parmeira, rapaziada, olha que louco, mano, o Santos. Cara, eu tô muito empolgado, velho, tô muito empolgado, é muito da hora isso, cara, é muito da hora. O São Paulo, mano, tá aí, ó, o Vascão e volta aqui pro Atlético Paranaense. Vamos ver os uniformes, então, será que é tudo isso mesmo? Será que é o negócio da hora? Vou colocar o primeiro aqui do Atlético Paranaense, rapaziada, pra gente dar uma olhadinha. Eu vou entrar aqui rapidão pra gente ver o uniforme. Deixa eu achar aqui o Brasil, aqui, ó, o Brasil e vou colocar o Atlético... E o Corinthians? Não, o Corinthians eu vou deixar por último aqui, porque a gente vai fazer um jogo. Coloca o Flamengo, mano, Flamengo. Se liga aí, molecada, que louco, mano, que louco, eu tô passando mal, velho, eu tô passando mal, mano, eu tô passando mal. Olha que da hora, mano, que da hora, uniforme número 1 e uniforme número 2. E aqui no Mengão também, ó, uniforme número 2 e olha lá o uniforme número 1, cara. Puta que louco, velho. Mano, vocês não estão ligados como eu queria que o FIFA colocasse isso de forma oficial? É muito legal, cara, é muito legal, tem que ter, mas no Brasil é muito complicado, né, mano? É muito complicado, se você não sabe, nas entidades europeias e tudo mais, parece que é um órgão só que cuida de tudo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é jogador por jogador, clube por clube, é uma coisa bem mais complexa. Por isso que a EA, ela tá largando mão e não tá colocando os clubes brasileiros. Parece que é um negócio bem embaçado de conseguir, tá ligado? Vamos ver aqui, ó, Fluminense, deixa eu ver quem mais aqui, ó, Fortaleza, o Grêmio, vamos ver o Grêmio, cara. Olha lá, mano, ó o Ganso, tio, igualzinho o Ganso, hein, mano, igualzinho. Se liga, o uniforme número 1, número 2, o do Grêmio também. Cara, esse do Grêmio tá muito bonito, cara, tá muito bonito, cara, com a gola. Meu, perfeito, perfeito, cara, perfeito! FIFA Mania, vocês realizaram um sonho de criança aqui, mano. Posso, ó, vamos ver aqui, ó, Palmeiras. Vamos colocar aqui, o Santos, Palmeiras e Santos. Olha esse uniforme do Palmeiras, meu irmão, que louco, tio, que louco. Olha o número 2, olha o número 2. Muito, muito da hora, muito da hora, perfeito, cara. Demais, o do Santos também. Nossa, cara, sensacional, rapaziada. E vamos pra uma partida, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar o Corinthians agora aqui, ó, cadê o Coringão? Corinthians, cadê o Corinthians? Tá aqui, ó, Corinthians, vamos lá, ó. São Paulo e Corinthians, olha o Alexandre e Pato, rapaziada. Olha o Wagner 9, deve ser o Wagner 9, cara aqui, né? Deve ser o Wagner 9. Vou colocar o São Paulo aqui com o uniforme número 1. E o Corinthians tem os 3, cara. Esse é o alternativo do Corinthians, com a assinatura de Ayrton Senna. Eu acho lindo demais, cara. Muito lindo esse uniforme, eu sou fã de Ayrton Senna. E, puta, animal, animal. Eu vou colocar esse daqui, mano. Eu vou colocar com o uniforme alternativo. Vamos dar uma olhada como é que está a escalação dos times. Olha aí, ó, Alexandre e Pato, Jonas Toró, Hernanes, o Anthony. O Anthony com 69 de over só. Eu achei meio baixo, achei meio baixo. O Tietchê, Lisieiro, Bruno Alves, Woodson já está aqui na lateral. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Deixa eu dar uma olhada quem mais temos aqui, ó. Legal que vocês podem ver, ó. O Volpi está com a foto, com a face real, com a foto real. E alguns estão sem, ó. O Tietchê está certinho, o Hernanes, o Pato. E alguns estão sem. Provavelmente aqueles que não têm a face real aqui no FIFA estão sem a foto. Olha aqui, ó. Vitor Bueno. Cara, meu. Nossa, Igor Gomes está ali, está sem foto. Olha o Carneiro. Cara, muito legal, velho. Muito legal. Eu vou já direto para o jogo, então. E vamos ver como é que está no jogo isso tudo aqui. Olha aí, rapaziada. Que da hora, mano. Se liga, se liga. Se liga. As bandeiras, as faixas da torcida. Está muito bem feito, cara. Muito bem feito. A fotinha aí do Thiago Leifert, do Caio Ribeiro, ficou em baixa resolução. Mas, cara, muito top, mano. Olha lá a torcida balançando ali a bandeira do São Paulo. Dragões da Real. Fiel. Nossa, que da hora. Olha lá a camisa 12. Mano, que legal, velho. Que legal o trabalho do pessoal da FIFA Mania. Cara, gostei para caramba. Gostei para caramba. O Wagner Love, olha lá. Galera, obviamente, as faces, elas são genéricas naqueles jogadores que não tem aqui no FIFA, né? Então, são genéricos. Mas, cara, olha o uniforme. Com pés 2019 no FIFA, né? Meu, não dá para o Cássio. Está muito legal, cara. Está muito legal. Eu acho que não poderia ser melhor, cara. Não poderia ser melhor. Eu acho que o trabalho dos caras estão de parabéns. Olha aí o uniforme do São Paulo. É muito bacana, cara. Muito bacana. Para quem imaginou assim, pô, eu não vou jogar campeonato brasileiro. Está aí, ó. Está aí. Olha lá atrás. Cara, muito top, mano. Banco de reserva. Está tudo aí, molecada. Está tudo aí. A câmera está mais próxima, rapaziada, porque é a câmera do estádio, tá? É uma simulação da câmera normal, como se estivesse no estádio mesmo, entendeu? Então, ela está mais próxima por causa disso. Eu não mexi na câmera. Está a câmera original do jogo. E é isso que eu tinha que mostrar para vocês, rapaziada. Eu achei muito da hora. Gostei para caramba. FIFA Mania, agradeço muito, cara, por vocês terem me mandado o pet aí. Se você se interessou nesse pet aqui do Brasileirão para o FIFA 2019, eu vou deixar o link para você ter o contato, ter onde comprar, tudo direitinho aí na descrição, beleza? Mano, vale muito a pena. Vale muito a pena. Gostei bastante. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, deixe aí aquele like, compartilhe com seus amigos. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho